O que é o Papai Noel? O que você quer ganhar de presente do Papai Noel? O que você quer ver? Você quer um carro? Tira a mãozinha da boca, filho. O que carro você quer? Um carro preto? Pergunta para o Papai Noel se ele vai lá na nossa casa no dia do Natal. Eu vou sim, eu vou levar o carro preto lá para você. Ele é obediente, não é? Ele é, ele é um menino muito obediente. Comportado, tudo? Comportado. Então eu vou levar na sua casa o seu carro preto, pequenininho que você quer de brincar no chão, né? É grande. Ah, é grande? Mas é um carro de brinquedo, né? Ih, não precisa comer a unha, não. Eu vou levar lá. Você gosta do Papai Noel? Muito? Dá um beijo no Papai Noel, então. Dá um beijo no Papai Noel. Dá um beijo lá no Papai Noel. Cadê você não me deu um beijo? Não? Então joga um beijo no Papai Noel assim. Faz assim. Viu? Eu vou na sua casa levar seu presente, tá bom? Na noite de Natal. Olha o pirulito do Papai Noel. Aqui. Mas você não vai fazer seu pedido? Agora você vem falar. Faz seu pedido. Fala, eu quero o que você quer do Papai Noel. Só o pirulito. Só o pirulito. Obrigada, viu, Papai Noel. Nada, Feliz Natal, hein? Feliz Natal. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho. Oh, ho.